Boa tarde amigos, donos da bola desta quarta no ar, Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube. Jogo do Internacional hoje, não aconteceu, Flamengo, o Palmeiras, perdão, ganhou, Flamengo teve uma ajudada do ar, mas uma ajudada, mas uma empurradia, não sei porque eles estão empurrando o Flamengo no Campeonato Brasileiro, estão com medo do Atlético Paraná e só pode ser isso. Mas vamos lá, e tem na nossa live do YouTube, tem uma pergunta para você, uma enquete interativa que a gente vai colocar no ar agora. O Inter deve comemorar a classificação direta para a Libertadores? Sim, a vaga valoriza a boa campanha. Não, não faz mais que a obrigação. Ô Taigor, o time do Mano hoje para encarar o Ceará no estádio Beira Rio, tudo bem Taigor? Que bom que você está de volta, conseguiu chegar em casa naquela noite, são e salvo. Tudo bem, Meneghete, que bom te ver aqui também apresentando o programa, abraço para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui na Band. O time do Inter está definido e a única ausência mais sentida foi o Lisiero, tá? Ele teve uma pancada no joelho no treinamento do último domingo para os jogadores não relacionados que não viajaram para Curitiba. Ele teve essa pancada no joelho, não treinou nos últimos dois dias, ficou de fora dessa partida, deverá voltar naturalmente contra o América Mineiro. Se o Lisiero jogasse, a gente até poderia ter uma dúvida, Lisiero ou Edenilson, ele de fora, o time está confirmado. Kehler é o goleiro. A defesa tem Bustos, Moledo, Vitão e René no setor defensivo. Aí dois volantes, Johnny e Depena. Do lado direito, Edenilson como um meia, centralizado o Alain Patrick e pela esquerda o Pedro Henrique. Na frente, o centroavante Alexandre Alemão. Esse é o time do Inter que é a repetição da equipe que empatou em Curitiba no último domingo, Beneguete. Você está confirmando o Pedro Henrique como titular? Sim, sim. Pedro Henrique, ao que tudo indica, será confirmado hoje novamente como titular. Joga o Pedro Henrique, JB? Eu tenho que jogar o Pedro Henrique, que é o mesmo time que o Mano vai dar sequência para essa equipe. Muito bem. Baldasso. Acho que não jogaria o Edenilson nesse jogo, tá? Eu acho que jogaria Lisiero e Johnny. Eu acho que o Mano mudaria e isso não vai acontecer porque o Lisiero se machucou. Porque esse meio campo, essa abertura de meio campo depois da saída do Gabriel, é uma abertura de meio campo que é frouxa no que diz respeito à intensidade. Não falo da qualidade dos jogadores porque gosto dos três. Do Johnny, do Edenilson e do Depena. Mas essa abertura de meio campo com esses jogadores não apresenta a intensidade necessária. E a informação que circulava é que o Lisiero poderia estar voltando para a primeira função com o Johnny na segunda. Em todo caso, não vai acontecer. Eu espero um Internacional ligado em 220 volts desde o primeiro minuto de jogo, ao contrário do que aconteceu nas duas últimas partidas. Eu acho que se o grupo do Internacional está precisando de alguma coisa que o motive para isso, vamos lá. O fato de ter perdido a segunda colocação na mão grande, né? E o fato de estar... Os jogadores estão vendo o que está acontecendo, né? Se não indignar vocês, vocês perceberem o que estão fazendo, o que o sistema está fazendo para favorecer o Flamengo e o Corinthians, eu não sei mais o que pode motivar vocês. O que aconteceu em Flamengo e Santos ontem é um escândalo. O resultado foi o contrário do que deveria ser. Não houvesse os erros de arbitragem que aconteceram na partida, o Santos teria vencido o jogo, né? O impedimento do Pedro Henrique não é um ser humano vivo na face da terra que vai nos convencer daquele impedimento contra o Curitiba. O STJD se metendo e adiando um jogo que o Corinthians jogaria com o time reserva, não tem nenhuma explicação lógica. Então, se isso não motivar os jogadores do Internacional, eu não sei o que mais pode motivar. O Internacional joga hoje pela sua classificação matemática à fase de grupos da Libertadores da América, joga para a retomada da segunda colocação que é importante pela grana que o Inter vai receber, mas joga e continua jogando pela honra. Porque fazer o que precisam fazer, e aí respondendo a enquete, não é nada mais do que obrigação. César, quero te ouvir. Eu estou preocupado, estou preocupado com o ambiente do jogo do Internacional e pela motivação pedida pelo Baldasso, e eu estou preocupado pelos dois, pelo JB e pelo Baldasso, e pelas suas primeiras manifestações. O JB perguntado sobre a escalação, é, joga o Pedro Henrique, é o primeiro. E o Baldasso sempre muito forte, né? Sempre com uma palavra muito... Ele disse o seguinte, jogadores do Internacional hoje precisam jogar 220 por hora, porque é importante... Eu estou preocupado. Criticando o JB e o Baldasso. Se eu berro, eu sou um desequilibrado. Se eu falo normalmente... Mas é que tu é um desequilibrado. Ah, bom, isso é verdade. Então, quando tu não fala desse jeito, está alguma coisa estranha. Acho que o Palmeiras te fez mal, Baldasso. Não, mas não tem problema. O que me faz mal é o que acontece no futebol brasileiro, né? Que, curiosamente, converge para o mesmo lado em finais de competições. Isso me faz mal. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Sabe que o que diferencia a análise sobre esse tema é a régua que nós colocamos nela. Eu, por exemplo, já me manifestei em outras oportunidades. Baldasso, às vezes, não gosta disso e às vezes gosta. Mas tu, inveramente... Tá dizendo que ele é ciclotímico. Tu, inveramente... Baldasso é vulnerável, ciclotímico, é isso? Um pouco. E vai oscilando. Todos nós somos um pouco, né? Sim, sim. Opa! Então, assim, se você enxergar o Internacional, na minha opinião, como ele tem que ser visto, um time campeão do mundo, bicampeão da Libertadores da América, tricampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Recopa, enfim, a grandeza que é o Internacional, você jamais vai poder optar na opção vamos comemorar o segundo lugar. Desculpa, acabou de tomar a manifestação. Não tem outra forma de analisar o Internacional. Esse é o Internacional. Que outra forma teria de analisar o Internacional? Então, o Internacional, ele... E ainda mais se tu puxar... Se fosse só o Campeonato Brasileiro, menino, olha só. Se nós recortássemos uma palavra da moda, vamos fazer um recorte, e usássemos a narrativa, né? De que é só o Campeonato Brasileiro, ainda assim, não é de se comemorar. Mas se tu pegar o recorte da temporada, que é o que tem que ser feito, chega a ser uma cinte, uma cinte, o torcedor do Inter pensar em comemorar o segundo lugar. Me desculpa. Vocês estão brincando. É diminuir a régua de um clube multicampeão. Isso é de uma arrogância, Ribeiro. Sabe quem é que está com uma vaga na Libertadores? O César. Ele está com uma vaginha na Libertadores. E aqui fala um gremistaço que vocês conhecem. É óbvio que tem que comemorar a Libertadores. Antes do Mano chegar, sabe qual era o assunto comum nessa roda aqui? 45 pontos. 45 pontos. O Inter tem 60 e não sei quantos pontos. Faltam quatro rodadas, ainda pode ser campeão, não pode. A gente estava discutindo ontem, por exemplo, o Palmeiras tomou um gol, já... Todo mundo criou o olhar, aí não vai deixar, porque um dia o Inter foi campeão do mundo em 2006, porque o Falcão foi tricampeão brasileiro em 79. Vamos parar com essa onda. O Inter fez um baita campeonato. Está na frente do Atlético Mineiro, está na frente do Flamengo lá, ou do Corinthians. É, agora não, um jogo a menos, vai passar hoje, derrota. Vamos parar com isso, cara. Senão a gente... Vamos fazer uma discussão agora, a partir de hoje. Nós não podemos mais falar sobre o campeonato brasileiro. Porque nós jogamos esse campeonato brasileiro aqui. Esse campeonato brasileiro hoje, desde 2003 a gente joga. Sabe quantos títulos o Rio Grande do Sul ganhou nesse campeonato aí? Nenhum. Nenhum. Aí nós não podemos falar do campeonato. Sim, mas nós vamos nos contentar com isso? Claro que... Nós vamos nos contentar com isso? Nós temos que nos contentar com o jogo. Tá, já acabei, vamos lá. É que pra mim, eu não vou entrar nesse tipo de discussão do Ribeiro, que pra mim é coisa de barra, assim. É a discussão que a gente tem tomando um choppinho com os amigos. Ah, o Inter é campeão do mundo, o Grêmio é campeão do mundo, a outra tem duas libertadores, tem três libertadores e tal. E aí... Até porque a tua opinião do Xander já disse que o ano do Inter foi bom. A tua régua pro Inter é essa. Perder pro Globo, pro meu lugar e pro pior time do Grêmio e chegar em segundo no Brasileiro foi um bom ano do Inter. Bom, ontem vocês reclamaram que eu estava, segundo vocês, errado por interromper vocês. Agora eu estou falando e o Baldasso me interrompeu. Mas, infelizmente, o comandante do programa nada fez. Retomando aqui o comando da minha fala, que é a única coisa que eu posso controlar, eu não vou entrar nessa linha. Pra mim, é óbvio que o nariz do Inter termina apontado pra cima. É óbvio que o Internacional formou um grupo, conseguiu boas contratações, finalmente tem um técnico. A torcida parece que está querendo tirar aquele ranço. Ainda tem pontualmente com outro jogador, com o Tyson, com o Edenilson e tal. Isso precisa ter trabalhado, talvez, num divã, ou talvez tirando os jogadores daqui. E é óbvio que tem que comemorar. Eu não estou com a tese do Baldasso de que o mundo está a favor de Corinthians e Flamengo e Palmeiras e tudo mais. Mas, pra mim, inclusive, o Inter só não está disputando o título do Brasileirão por mais erros seus do que dos outros. O gol que foi anulado no Pedro Henrique, com participação do Pedro Henrique, se é contra o Inter, nós estávamos enlouquecidamente aqui, dizendo como é que marcaram o gol daquele. Então, pelo menos, tem como se falar. E o Inter, pra mim, tem dois jogos que eu vou, eu durmo e acordo pensando. O Botafogo aqui e Palmeiras lá. Se empata com o Palmeiras lá e ganha do Botafogo aqui, hoje a gente está falando de outra coisa como título do Brasileirão. Baldasso, tá bem a questão do Globo, do Grenal, do Melgar, tudo bem. Agora, a campanha do Internacional no Campeonato Brasileiro, a gente tem que respeitar, Baldasso. A campanha, ela é a altura da grandeza da história do Inter. É uma campanha que está à altura de um time que é bicampeão da América, que é campeão mundial e que é tricampeão brasileiro. O Inter não disputou o título com o Palmeiras. Eu tenho isso como verdade. O Inter não disputou. O Inter estava tentando entrar nessas últimas rodadas, de 10, 12 rodadas pra cá, nessa disputa. Ameaçou entrar, mas sequer entrou na disputa. Mas ser vice-campeão brasileiro, ficar disputando com o VAR, com o Flamengo, com os Arcos, esse vice-campeonato brasileiro, eu acho que é digno, Baldasso. E acho que isso tem que ser destacado positivamente. O Campeonato Brasileiro de 2022, em que o Inter faz uma boa campanha, é mais um feijãozinho, somando agora 42 deles, de anos que o Internacional está sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Meneghete, eu entendo, vocês têm boas argumentações pra entender que o Inter fez um bom Campeonato Brasileiro e fez. Só que eu tenho muito medo de nós começarmos a nos apequenar em relação a algumas situações. É isso aí. Eu tenho muito medo de a gente achar que uma vaga Libertadores da América transforma o ano no ano bom. O Inter não ganha um título expressivo há 12 anos, o Internacional não ganha o Campeonato Brasileiro. Vai fazer 43 anos e eu não posso me conformar com isso. Fala, Meneghete. Meneghete, o negócio é o seguinte, Meneghete. É que a nova geração não conheceu uma figura chamada Galego, que no final dos anos 60, início da década de 70, perambulou treinando, na maioria das vezes clubes do interior, né? Ele chegava quando ficava ali, né? Aquela coisa de gauchão e tal. Mas aqui, o que estão reclamando? Eles não passam o Mampituba reclamando do gauchão. Era uma outra época onde Internacional e Grêmio realmente não atravessavam o Mampituba, que é o Rio, a Leque Quarta, o Rio Grande do Sul, Santa Cadareira, tá? Porque nós vivíamos de Campeonato Gaúcho. A gente ameaçava na Taça Brasil, ameaçava no Robertão, que eram os brasileiros antigos e tal. Mas essa era a nossa realidade. A partir do Internacional de 75, com o título nacional, o Rio Grande do Sul, porque o Grêmio veio a reboque, né? Começou a ter uma régua completamente diferente. Isso é uma conversa de barra. Isso aí é a história do nosso... Isso é a nossa cultura, é a nossa história, o João também. E Internacional se tornaram dois campeões do mundo numa cidade desse tamanhinho, tá? Que tu conta, nos dedos, as capitais, no planeta Terra, que tem dois campeões do mundo, tá? Então, no momento que nós estamos, assim, vivendo uma seca de título significativo, se nós acharmos, como o CCD está achando do Grêmio, que está tudo bem, ah, não, olha, mas olha só, né? Está bem, olha como estava ruim, agora já está mais ou menos. Eu vou dizer para vocês, esse caminho é perigosíssimo e às vezes ele não tem volta. Não tem volta. E vou dizer mais, porque tu sabe disso, Beneguete. A grandeza de Inter e Grêmio não é pretensão da minha parte nem da imprensa. Ela é proporcional à cobrança que se tem. Porque a gente sabe, isso aí é mais velho que andar para frente, se cobra mais de quem pode mais. Mas tudo bem, Ribeiro, eu falo que pontualmente... Aí que tá, eu não posso avaliar a performance do Inter, nós queremos justiça, inclusive, com a atual direção. Neste campeonato brasileiro, olhando os 10 anos sem títulos, 12 anos sem títulos, olhando os 43 sem campeonato brasileiro. Eu tô avaliando o Inter no campeonato brasileiro. E o Inter no campeonato brasileiro foi digno e fez um baita campeonato brasileiro. Isso é diferente de comemorar, Beneguete. Eu não tô defendendo comemoração, mas eu tô defendendo um destaque positivo. Bom, que foi um belo campeonato, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas é isso que eu tô dizendo. Não, mas eu tô dizendo. A enquete não é essa. Agora, isso não tá atrelado a 43 anos sem ganhar o campeonato brasileiro. Quer dizer que o Grêmio não foi rebaixado? Não, mas o Grêmio é campeão disso e campeão da América, daquilo. Mas foi rebaixado, cara. Mas tá atrelado a 11 anos sem títulos. Tá atrelado a 11 anos sem títulos. Isso cai na conta. Esse troço de comemorar ou não, pra mim, ele sempre... Essa vaga, ela pode ser muito comemorada, principalmente pelo que pode fazer no ano que vem. Tá bom. Não, é que ela pode, Ribeiro. Mas aí é prospecção, aí é expectativa. Que eu também tenho. Mas é que se a gente sempre entrar, Baldasso, na linha da crítica, o que aconteceu... A gente pega a história aí, o Inter tá há 12 anos sem título, né? O Grêmio ficou 15 anos sem ganhar um campeonato. Lembra qual era a lógica do Grêmio? Mesmo nos bons anos, que o Grêmio fazia times pra tentar ganhar o campeonato, como foi em 2007, como foi em 2008. Sabe, te lembra da lógica? Não, me recorda aí, não sei se você deu. A lógica era trocar tudo. Trocar tudo. Porque não ganhou. Então, porque não ganhou, foi segundo no brasileiro. Tira todo mundo, vão botar outros todos e assim. E essa foi uma lógica que o Grêmio construiu. E a gente acabava vendo o seguinte. Os caras saíram daqui, jogavam em outro lugar, eram campeões em outros lugares. O Inter, eu tenho um pouquinho de medo que comece a caminhar nessa loja. Meu querido amigo César Cidade Dias, eu acho que tu deveria ter te dirigido ao presidente Alessandro Barcelos. Porque quem fez isso com o time que estava se encaminhando a títulos, foi ele, quando tirou a Bel Braga e desmontou algo que levaria, inevitavelmente, o Inter a títulos próximos. Só que o que tu não está vendo agora, Baldassi, é que o Inter de novo está fazendo... O Inter reconstruiu o que o Medeiros fez, ele recolocou, e o termo para mim é reconstruir, porque tinha uma construção, desmoldonaram aquela construção e reconstruíram algo. E o Inter está no título. O grande problema é que só no futebol acontece isso. Só no futebol, principalmente brasileiro, o cara acha o seguinte, vou montar em um ano e eu vou ser campeão. Não é, é muito improvável. Eu lembro do Cruzeiro. O Cruzeiro... Bom, mas daí critica ele pelo erro que ele cometeu. A elogia pelo acerto que ele está cometendo, seria o certo? Tu acha que o... Fazendo o que ele está fazendo. Não, peraí. Montar um time que tem Vitão, montar um time que tem o mercado, que eu achei que era uma péssima contratação, e deu certo. O Bustos, o Wanderson, o Pedro Henrique, o Alemão, o Alain Patrick, montar um time para o nível do futebol brasileiro com essas contratações, bom, me serve. Tá bom. Ele fez bem. Eu não posso dizer que não. Ok. Não, não pode dizer que não. E ninguém está dizendo que não. Eu já elogiei 500 vezes as contratações. Não, eu não. Não, não, não. Eu só estou dizendo que o ano foi uma porcaria. Eu só estou dizendo isso. É que aí eu não acho isso. O ano do Internacional foi uma porcaria das porcarias. É que sim. Porque o Inter fez os maiores fiascos deste ano de um grande clube do futebol brasileiro, quem promoveu foi o Inter. Os maiores. Os maiores. Perder para o Globo vai estar carimbado nas costas do Inter. Perder para um time amador que o Meia estava de frentista até as três horas da tarde no dia do jogo, isso aí vai ficar marcado nas costas do Inter para sempre. Tomar três no Beira-Rio do pior Grêmio da história vai ficar marcado para sempre. Perder para o Melgar sem conseguir fazer um gol em dois jogos vai ficar marcado para sempre. E não vai ser um bom campeonato brasileiro que vai apagar que a gestão Barcelos até agora só me deu vergonha. Só me deu vergonha. A perspectiva para o ano que vem é ótima. E tomara que mude a atual realidade. A atual realidade é a gestão Barcelos só me fez passar vergonha. Se no ano que vem vai ser diferente, tomara, parece que sim. Parece que sim porque tem bons jogadores, vai manter o mano. Parece que sim. Até agora eu só passei vergonha. Eu tenho uma péssima memória, mas eu não consigo lembrar o que tu falou e por isso eu me penitencio. Mas eu era um adolescente em Capivari do Sul, minha cidade, quando em 2005 o Internacional perdeu um campeonato, um campeonato da Copa do Brasil, foi para o Paulista de um dia em 2005. Perdeu? Não perdeu? Perdeu? Também naquele momento o Paulista era um time do interior do estado, obviamente que tem guardado as proporções com o Globo, e fez um campeonato brasileiro em que, olha, apesar de toda a situação ruim que aconteceu, o Inter foi vice-colocado e até podia ter ganho o campeonato brasileiro daquele ano. Calma, deixa eu falar. Pelo amor de Deus. E o Inter chega na Libertadores da América. E o que o Inter fez? Mesmo tendo uma eliminação ruim, fez uma campanha para Libertadores e depois foi campeão. O Inter construiu, o Inter pavimentou um caminho para ser campeão. Meu querido Jotabé. Agora, é óbvio, eu não quero dizer que esse time vai ser campeão do mundo ano que vem, eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Eu só estou dizendo que o caminho do futebol sempre foi, na verdade, quase sempre é esse, de pavimentar um caminho e aí agora tu está batendo no Inter por erros passados. Não, não, não. Deixa eu só completar. Só um pouquinho. Tem que ter um equívoco. O Inter não perdeu. Estou escrito aqui, tá? O Inter não perdeu o campeonato de 2005 brasileiro. O Inter ganhou o campeonato brasileiro de 2005. Ah, não. O Inter ganhou o campeonato brasileiro de 2005. Não existe. Outra coisa. Então tu pega a taça morada e vai no Museu do Inter para ver se tem a taça. Não, é que tu está desconsiderando o contexto, né? Vai no Museu do Inter para ver se tem a taça. A torcida do Internacional terminou o ano sem reclamar de nenhum dos seus jogadores, sem reclamar da direção, porque o time era ótimo e ganhou o campeonato brasileiro e foi roubado. Tá, tudo bem. Tu entendeu o que eu quis dizer? No final de 2005, ninguém pediu a saída do Fernandão, ninguém pediu a saída do Tinga, ninguém pediu a saída desses caras. Como ninguém está pedindo agora a saída do Depena, do Wanderson, do Pedro Henrique. Eu adoro eles. E acho que com eles posso ganhar título ano que vem. Eu só estou analisando o contexto. E o contexto de 2022 é ruim. Eu acho assim, acho que tem um meio termo aí, Baldasso, tá? De que quando tu classifica que o ano do Internacional é uma porcaria, tem uma parcial razão, apesar do teu exagero. Que o primeiro ano e meio, que corresponde a 50% da gestão do presidente Alessandro Barcelos, é ruim, eu acho que ele sabe. O primeiro ano, então, foi um desastre. Porque o primeiro ano ele pavimentou com um cimento muito frágil o ano de 2022. Então ele faz o ano de 2021 com o Inter vice-campeão brasileiro, com as suas ideias do Conselho de Administração e dá praticamente tudo errado. Tem que trocar tudo. Troca vice-futebol, troca treinador, troca depois do setor executivo, agora em 2022. Troca tudo. Troca o grupo de jogadores. Aí ele começa a 2022 com um grande erro, que é a manutenção com a contratação do Medina. Mas ele faz na primeira janela de transferências ótimas escolhas. A relação custo-benefício, maravilhosa. E isso só vai começar a trazer resultados a partir da chegada do Mano Menezes, ou seja, a partir do segundo semestre. Então, um ano e meio da gestão Barcelos é ruim. E agora se cria uma expectativa muito positiva e saudável de quem trabalhou bem na janela de transferências anterior. Não essa do meio do ano, que eu acho que o Inter errou ali. Eu acho que o Inter errou com o Brian Romero e errou com o Micael, é a minha visão. Mas a anterior foi maravilhosa. Talvez tenha sido a melhor do país que tu já diagnosticaste aqui, inclusive. Então eu fico, eu separo o momento ruim e o bom momento. E isso não me leva a classificar o ano do Inter como uma porcaria. É um ano de resultados ruins, mas que termina com uma perspectiva maravilhosa. Fala, Ribeiro. Não, é mais ou menos isso que tu, se tu pegar, por exemplo, daqui cinco anos, vamos admitir que a gestão do Alessandro Marcelo tivesse dois anos, tá? E terminasse. E daqui cinco anos, ah, olha só, uma perspectiva do Internacional, vamos analisar as últimas gestões. E tu pegasse a gestão do Alessandro Marcelo, o que que ia ser avaliado? O presidente do Alessandro Marcelo disputou X competições, ganhou... Nada. Não ganhou nada. Então, isso aí é muito forte, Meneghete. Então, nesse ponto, o Baldasso, talvez, não com a eloquência, mas ele é um cara eloquente, ele é um representante da torcida do Inter, talvez seja justificado o que ele está fazendo. Porque a gestão tem três anos. Nos dois primeiros anos, ele não ganhou absolutamente nada, nem gauchão. Então, não tem como passar pano nisso aí. Ah, mas a última imagem que fica. E aí é o Campeonato Brasileiro, que é uma excelente campanha, não há dúvida nenhuma. Só que não tem como tu abrir a caixinha. Não tem. E só pra terminar, tu falou uma figura muito boa da pavimentação, né? O Alessandro Marcelo assume com o cimento bom. Aí está. E aí, JV, não indica que agora essa pavimentação vai dar certo. Ele não soube fazer aquela transição. Ali foi o grande erro dele. Eu vou conquistar, mas o presidente construiu uma estrada que pode levar a um título e deu condições para um outro presidente, porque o Inter não vai acabar quando vier um outro presidente. O torcedor vai continuar indo na arquibancada e o outro presidente pode conquistar esse título. Agora, tu tens razão. Ele recebeu um asfalto duplicado, que era só seguir naquele caminho e ganhar o título que ele quisesse. Ele não soube aproveitar. Isso, beleza. Mas ele reconstruiu um outro asfalto, que por enquanto ainda é de pista simples, precisa dar uma melhorada e tal, mas está muito bem feito. Agora, vamos falar sobre Vitão. Isso, e ouvir Vitão, que falou aos canais oficiais de comunicação do Internacional sobre a partida de hoje. Contra a equipe do Ceará, 20 mil torcedores são aguardados no Beira Rio. A gente ouve o zagueiro Vitão falando sobre o jogo. A importância do jogo é grande. A gente sabe que uma vitória a gente está classificado para a fase de grupo da Libertadores. Então, como todos os outros jogos, a gente vai entrar em busca dos três pontos. Conto com o apoio da torcida colorada para que a gente possa sair vitorioso. Então, a gente treina bastante, né? A gente treina bastante. Sempre eu costumo falar aqui que a defesa não é só lendo de quatro com o goleiro, com o volante ali. É o todo, desde o centroavante. Então, o time todo está bem empenhado e espero que a gente possa finalizar esse campeonato aí da melhor maneira possível, sem sofrer gols. Vai, CCD. O JB tem uma informação importante sobre permanência ou não, renovação de contrato ou não de Renato Portaluppi, JB. Meneghete, a primeira questão é a seguinte, ó. O Renato não tem acerto com nenhum dos treinadores, nenhum dos dirigentes, tá? Absolutamente não tem nada acertado. Ele definiu que ele só vai conversar depois que nós tivermos um candidato eleito. Então, isso deve acontecer pela metade de novembro. Tem duas questões importantes que precisam ser ajustadas. A primeira é a grana, é o dinheiro, é o valor, é o lado financeiro, tá? Tem que ajustar com ele. Segundo é quem vai trabalhar com ele. E eu recebi garantias de que Renato está muito, muito atento, porque ele quer saber quem vai ser o executivo. Tem que reconstruir, tem que contratar uma panca de jogadores. Vão trazer um bom executivo? Ah, o Guerra falou no Rodrigo Caetano. Ele vai conseguir tirar o Rodrigo Caetano do galo? O Odorico falou no Anderson Barros do Palmeiras. Ele vai tirar o cara do Palmeiras? O Renato quer saber isso. Mas, tem uma informação que vem direto do Rio de Janeiro, que o Dávila ontem repercutiu na Rádio Bandeirantes, dizendo o seguinte, as pessoas que estão hoje comandando o Grêmio, que não são elas que vão mandar, mas como está num ambiente, eu acho que é uma opinião válida a ser colocada, elas sentem que o Renato está doido para ficar, que o Renato quer de fato ficar. Não é aquela história, ah não, vim aqui, peguei alguns milhões e estou indo beber meu choppinho no Rio de Janeiro, vou dar uma descansada ou pensar em seleção. Não. O Renato sabe, e aí é uma leitura minha, ele baixou um degrauzinho, né, tipo de prestígio no Brasil e precisa reconstruir o Grêmio para voltar a ser falado nos holofotes e ele quer ficar segundo as pessoas que estão lá dentro. Posso dizer uma coisa para vocês, que eu acho que não foi dito ainda, César Cidade Dias. O Renato sabe, o Renato sabe que os dois candidatos à presidência do Grêmio vêm de uma mesma vertente. E é a mesma vertente de Romildo Bousan. As pessoas que circundam Romildo Bousan, elas, em sua grande maioria, também circundam Alberto Guerra e circundam Odorico Romã. Os desafetos do Renato são três ou quatro, que vão continuar circundando o clube independente de quem ganhe. O Renato deu uma letra inicial para deixar bem claro que ele fica se nenhum destes desafetos estiver presente no vestiário do Grêmio. Vamos lá, o Renato não quer o Oderich, o Renato não quer não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Todo mundo sabe quem o Renato não gosta, todo mundo sabe. Se não tiver esses caras, o Renato fica. Eu acho, sabe, Baldás, que quando a gente pensa isso, eu vejo atentamente as informações, sabe o que me dá, assim, uma sensação muito ruim, tá, do ambiente do Grêmio? Ah, talvez o Renato tenha vindo aqui pegar uns milhõezinhos e ir embora, como disse o JB, a gente banalizou projeto, a gente banalizou o dinheiro, o Grêmio gasta 10 milhões e 800 por mês para esse grupo, que se tu puder mandar todo mundo embora, todo mundo vai aplaudir. Uma vergonha isso tudo que está acontecendo. Ah, o Renato quer saber quem vai ser o executivo. O Grêmio caminha para um ambiente de muita dificuldade. Ou o presidente, o novo presidente diz, ó, quem é, quem manda é o Grêmio, tá aqui o projeto, quer se adaptar a ele, se adapta, ou daqui a um ano nós vamos estar falando a mesma coisa. É, exatamente depois daquela velha, surrada, já, pergunta que eu digo sobre o que o Grêmio quer em 2023. E eu, infelizmente, né, vendo os canais consagrados de vocês, as informações, vendo as informações que vêm direto do Rio de Janeiro, hoje, então, assim, ó, eu vim para o programa, só com embulhado um pouquinho no estômago, tá? É mesmo. É, é. O que que houve com o seguinte? Não, porque, infelizmente... Você tinha a rota mamada? Não, não, não é isso. É porque, assim, ó, nem sempre eu gosto de estar certo, o JB. Nem sempre. E eu tenho certeza que o desabafo que eu fiz ontem, ele corresponde a mais pura... Eu tô com o cara cada vez mais convicto do que eu disse ontem, de que o presidente Romildo Mousan, né, ele inventou o dinheiro do Grêmio, né, uma ação política para se locupletar emocionalmente com a torcida. E aí, sabe o que aconteceu? Ele que deu, na minha opinião, um passapé no Roja, para poder fazer isso com o dinheiro do Grêmio, e não foi pouco? Milhões! Milhões! E o seguinte, eu tenho uma informação que o César tá buscando, que não corresponde. Mas a do César é quase oficial! E é... Três milhões! Três! E a minha informação é de que é três, mais a premiação, e me falaram... Criticando quando o Renato ganha, com o Ribeiro Neto. E me falaram que até o Boné tá nesse pacote, tá? E dá cinco quilos. Ah, o Boné? É. Então, assim, ó, deixa eu dizer pra vocês o seguinte, o presidente de Bolzã, segundo as informações do Rio de Janeiro, está... Tu acha que o Renato não vai pedir o Boné, então? Não, não vai, não vai, tá bom isso aí, cara, tá bom. O presidente está de beiço. Tem uma expressão antiga que a gente aprendeu com o parque. Está de beiço, está de beiço. Porque, evidentemente, o Renato atropelou ele no vestiário lá em Recife. Deu nenhuma... Desculpa a expressão, deu uma porrada no presidente. Porque, vamos lá, vamos jogar limpo aqui. Ele chamou o presidente de incompetente com todas essas palavras. De colocar, segundo o Renato, pessoas que não sabem nada do babado do Grêmio. Como é que tá o ambiente do Grêmio depois disso? Não, não, o Dávila reportou hoje na Rádio Bandeirantes. Tá um clima. Tá um clima. Tá um clima. Mas eu imagino. A ponto de, a ponto de, o Dávila informou, lá estão dois dirigentes do Grêmio. Além do Diego Serra, que é o executivo, estão lá o presidente Bolzã e o Guto Peixoto, que é integrante do Conselho de Administração. E que até se colocou como pré-candidato na eleição e aí fez uma votação pífia no Conselho e Movimento do Presidente Bolzã, da situação, e ele desistiu. Eles estão no Rio de Janeiro, vindo de Recife, mas pra Murié... Murié não. Murié não... Não, mas o dirigente do Grêmio tá lá. Quem? Não, 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 mas só um pouquinho. Mas aí a minha pergunta que eu faço... Se não vão pra Murié, por que que estão no Rio de Janeiro o presidente Bolzã e o Guto Peixoto? Vem de Recife pra Porto Alegre. Mas isso que é logístico. O Grêmio vai ter... Não, não vai. O Grêmio não vai ter nenhum dirigente. Tem, sim, vai. Só os executivos. Não, Renato? Não, não, não. Vai ter o tipo de sério. Aqui tá queimando. Vai tá queimando. Não, não, não. Não tem o direito de passar o pano no que tá acontecendo. Tu não tem o direito. Tu é um... Desculpa, Ribeiro. Você me interrompeu pra dizer o seguinte. Isso tá dentro do que a gente tá falando aqui há muito tempo do amadorismo. Futebol. Ontem teve um jogo de estreia da Copa do Brasil e o vice-futebol não estava lá. E o Inter foi eliminado. Vocês estão insinuando que Recife e Rio de Janeiro tem mais atrativos que Murié? É isso? Eu não conheço Murié. Eu não posso falar. Eu não posso ser preconceituoso. Temos uma grande audiência em Murié. Eu estou. E tem um show que o JV, se eu soubesse antes, tinha ele pedido pra ser escalado. E tem. Amanhã é quinta-feira, né? É. Olha, me parece que vai ter uma grande presença de público. Tá, eu não... Inclusive algumas pessoas. Show do quê? Jorge Matheus. Sério? É, quinta-feira à noite em Murié. Murié. Eu só quero... Eu só quero... Eu só quero o seguinte, tá? Eu só quero o seguinte. Eu não tô passando pano pelo contrário. Eu não consegui ouvir. É. Não conseguiu nem ouvir. O Grêmio não tem, essa diretoria não tem o direito de não ter um representante oficial diretivo num jogo oficial. Pelo que o Dago informou ontem, não vai ter. Isso não pode acontecer. Eu não... Se tu acha que isso é passar pano, Ribeiro, é de enlouquecer. Não é isso. Eu tô falando sobre o que o Renato está fazendo e vai continuar fazendo. Só que metade da torcida é torcedor de treinador. Aliás, é a nova moda nesse país. As pessoas são torcedores, não é do clube. Não é de... Tem torcedor de... De... De tudo. Calma, calma. Torcedor de político, torcedor de banda, de cantor, torcedor de treinador. Não! O Grêmio é uma ordem de qualquer coisa. É, é isso eu tenho... E eu em quem creio, professor, eu não encerro isso. Eu tento dizer isso todos os dias. Agora, essa relação e essa informação que vocês estão trazendo... O Grêmio não pode não ter um dirigente. E o Dávila disse mais. Não pode. Vou te dizer mais. O Dávila disse, inclusive, que o presidente tem reunião com os dois candidatos nessa semana, que está sendo agendada a reunião, e esse seria o subterfúgio oficial. Mas o Dávila deu o seu depoimento de repórter e é um repórter experiente, que eu confio muito também. Que a ausência de Guto Peixoto e Bolzão em Múriaé se dá por esse climão que há na concentração. Tem que sair algum dirigente de Porto Alegre e a Múriaé. Então, eu vou dizer para vocês, essa era a informação até agora. Como tem repercussão pública, vão mandar alguém. Vamos aproveitar que o Eberson está subindo e vai alguém. Não, não, não. Na real é o seguinte, Ribeiro, eu vou te dar uma manchete aqui, eu acho que tu vai concordar comigo. Só não tem esse atrito, Renato Bolzão, ele só não segue porque Bolzão hoje já é ex-presidente, já funciona como ex-presidente. E eu tenho uma desconfiança, tá? Que ele é ex-presidente do Grêmio há dois anos. Que ele estava focado na sua possibilidade de ser candidato ao governo de Estado, que o que é legítimo. E aí foi ele tentando levar as duas situações ao mesmo tempo. E tem uma outra coisa, Renato só falou o que falou porque sabe que Bolzão é ex-presidente do Grêmio passado. Estou fazendo com Roger, Denis e Sérgio Vasquez. O medo passa-pé que o senhor deu neles, o senhor levou do Renato Portaluppi. Muito bem. Tagor, vamos falar aí que rolo é esse aí, Mano Menezes, empresário do Micael. O que está acontecendo, Tagor? O Micael ficou de fora da lista de relacionados para a partida de hoje contra a equipe do Ceará, Meneghete. Ele não entrou em campo ainda, desde a eliminação, para a equipe do Melgaro. Ele entrou naquelas condições, acima do peso, 15 minutos, com o Inter tendo já um jogador a menos. Desde então ele não entrou em campo. Agora ele fica mais uma vez de fora da lista de relacionados. E o empresário do Micael deu algumas declarações, mostrando um descontentamento. Dizendo que se o Mano não colocar o Micael para jogar, ele vai dar um jeito de tirar o Micael do Internacional. O que obviamente cria uma rota de colisão, o que obviamente cria um clima de desconforto entre Mano Menezes e Micael. Muito parecido, Meneghete, eu vou lembrar, com aquela situação que viveu o Wesley Moraes. O empresário do Wesley Moraes também fez algumas críticas. A maneira com que o Mano trabalhava, o Wesley, e isso acabou gerando também um desconforto. Agora a história se repete com o Micael. Diga lá, Jatabê. Meneghete, quem é que gosta de chocolate? Quem é que está assistindo? Você sabia que a... Olha só, o Inter tendo que se impor nessa situação com o Micael. Se o empresário jogador não tem inteligência e capacidade suficientes para entender que quando ele se manifesta como se manifesta, ele joga com o jogador, não apenas contra a comissão técnica, mas também contra os seus colegas, entrando, sei lá, na força, na marra, no verbo, e contra a torcida, porque isso vai desgastando a imagem. Vejam o exemplo do Pedro Henrique. Estava na dúvida lá com o empresário, estava ali, tal, colocou o empresário, o empresário, sem assinar ainda nada, depois saiu a oferecer ele para todo mundo. Até com a Assunção Futebol Clube, acho que o Pedro Henrique foi oferecido. Lá eu acho que seria titularíssimo o Pedro Henrique. E aí se desgastou, o Pedro Henrique percebeu. Astuto, inteligente, maduro, não vai dar certo. Trocou de empresário, as coisas se acalmaram e ele vai continuar tendo proposta. E eu não acho que o empresário do Pedro Henrique tenha inventado propostas. Não, ele só abriu porta, janela da casa, fresta, e aí olha aqui, está aqui, está aqui, expôs o produto. E aí começou, isso gera desgaste com o torcedor. O torcedor não gosta disso. Foi astuto, inteligente e ágil o Pedro Henrique e o seu staff. No caso do Mikael, está claro que esse jogador vai se inviabilizar dentro do clube, Baldassio. O empresário exigir titularidade de jogador já é um escárnio por si só. Só que aí vem o contexto do caso Mikael. Gente, o Mikael é um jogador que chegou no Inter, ele tem 1,84m, ele chegou com 100kg. 96. Ele chegou com 100kg no Internacional, chegou com 100kg no Internacional, depois de uma entrevista do presidente do Salaritana lá da Itália. Salermitana. Enlouquecido de bravo porque ele se apresentou gordo por uma pré-temporada. Esse jogador veio para o Internacional e usou 3 meses e meio o Inter como um SPA. Ganhando 300 mil por mês, o Inter era o SPA do Mikael para emagrecer. Aí ele emagrece, ele precisa recompor massa muscular, ele passa a estar à disposição agora, o mano não coloca, possivelmente porque ele não esteja treinando bem. Porque o mano escolhe pelo treino. Então tem todo esse contexto, aí aparece o empresário agora exigindo alguma coisa. Ele tinha que levantar as mãos aos céus e agradecer o Internacional por ter servido de SPA. SPA remunerado para um jogador que veio aqui muito acima do peso para se recuperar, pô. Vem, Jota Bento. Eu quero rebater essa informação do Tiger, que eu sei que ele tem, que outras pessoas têm, mas eu fiz que na hora, quando começou a situação, peguei o telefone e liguei para o empresário. Eu telefonei para ele. Falei, cara, olha só, estão falando aqui. Ele falou, não. O empresário tem nome, sobrenome, não sei. Qual é o nome? Queria saber o nome dele. Ele não é, eu nem, para quem não é, meu amigo, não é nada. Não, até o que menos... Fabrício Souza. Fabrício Souza. Exatamente. É daqui, da aldeia ou é de fora? Deve ser de fora, né? Não, é de fora, ele é mineiro. Mineiro, tá bom. Fabrício Souza. E aí, eu falei com ele, inclusive, eu gravei um vídeo no meu canal de YouTube, botei no meu blog, tudo nessa linha. Eu falei com ele, eu disse, cara, olha só, tem a possibilidade dele sair e tal. Ele falou, não, olha só, o que acontece é o seguinte. O jogador chegou e eles admitem que foi um erro, que ele chegou acima do peso e ninguém contesta isso. Ele hoje está 100%. O mano não está aproveitando. Como ele não está pegando nem banco, o empresário recebeu duas ou três possibilidades de clube e ele passou isso. Ele disse, olha, nós respeitamos a diretoria, sabemos... Cara, ele foi super ponderado comigo no telefone. Sabemos que o jogador errou, o mano não está usando, o que eu vou fazer? Eu vou esperar acabar o Campeonato Brasileiro, vou descer para Porto Alegre, conversar com a direção do Inter e dizer assim, sei lá, vamos supor que o Sport quer ele, o salário da Interna quer de volta, eu não sei. Ele tem três possibilidades. Qual é o pensamento de vocês? Está bom assim, vocês pagam e ele não joga, o salário é 400 mil. Vocês pagam e ele não joga e ele fica assim, para vocês está bom? Ou tem a possibilidade de a gente fazer uma saída? Está meio claro que o jogador quer sair. O jogador ficou frustrado, esse foi o termo, ele não usou irritado, ele usou frustrado. Ele disse, olha, o jogador ficou frustrado porque ele desceu da Itália, onde ele não estava jogando, antes de ter esse problema com peso. para jogar e não estar recebendo a chance. O restaurante, certo, Berahil, tinha só salada e carne, teve que emagrecer, deve ter ficado frustrado com isso. A crítica é justa. Eu só estou contando que o empresário comigo foi super ponderado, dizendo, olha, eu vou voltar. Se a direção disser, ele tem contrato, ele fica, ele falou, nós vamos ficar e ainda brinquei, tá, tu não vai agitar o Valdirio. Não, nem usa essa expressão, nós vamos ficar. Se a direção chegar e disser, bah, não, vocês têm proposta, pode sair, ele tem três possibilidades aqui. Pô, o cara foi ponderado. Mas, JB, a informação é rigorosamente a mesma. Pô, mas é que tem diferença, né? Não, é rigorosamente a mesma. Ele chegou e disse assim, eu vou ter que ir a Porto Alegre. As palavras bonitas ou não é outra. Tá errado. Tá? Eu vou ter que ir a Porto Alegre. Não pode. Porque se não, a informação é a mesma. Meu querido... Vocês não vão usar, eu vou estar aqui em outra proposta para eles se usarem. Meu querido, JB, ele tem contrato com o Inter, ele não deu nada para o Internacional, só o Inter deu para ele 400 quilos de alcatra por mês para ele emagrecer sem jogar no Beira-Rio. O empresário que ele chega para o Mikael agora diz assim, Mikael, baixa a bola, fica pianinho, porque nós devemos para o Internacional isso que eles fizeram pela gente. Então, não interessa que a gente tenha proposta, nada, cumpre o teu contrato, porque seria sacanagem deixar o Inter nesse momento. Fala, Pégua. Não, tá certo. O empresário, tá, que foi para outro colega nosso da imprensa, foi para o pessoal do Revista Colorado. Se seguir assim, vou tirar ele daí. Foi a expressão utilizada em um primeiro momento. Depois, com o JB, adotou esse tom mais ponderado. Mas a primeira manifestação do empresário foi essa. Se seguir assim, vou tirar ele daí. Tu sabe quem é o grande culpado disso tudo, né? E o desespero é o pior conselheiro. Faltando duas semanas para fechar a janela, o Inter não conseguiu o Yuri Alberto e saiu desesperado, pegando o primeiro centroavante que viesse pela frente, pegou o Romero e pegou o Mikael, que veio acima do peso. O grande erro disso tudo é do Internacional. Eu fico pensando no Mano Menezes, vendo essa declaração, para tomar do Revista Colorado, é isso, Pégua? Isso, isso, isso. É, tá. Como é que é? Se seguir assim, ele vai tirar o jogador. Tá, então vai seguir assim. Pronto, tira o jogador. Então vai seguir assim, sabe? Então segue assim, tira o jogador. Vocês acham que o Mano Menezes, o cara que trabalhou nos grandes clubes do futebol brasileiro, o cara que tem trajetória internacional, foi técnico da seleção brasileira, vai submeter a pressão de qualquer empresário que seja, por um jogador que ainda não deu resposta. Fosse assim, o Yuri Alberto tá no Internacional, o empresário dele se mete também de pato a ganso, aí o Mano vai, não, peraí, vamos conversar, vamos ver. Agora pro Mikael, como disse o Baldato, chegou aqui mais de 10 quilos acima do peso. Então, tudo bem, eu entendo que ele tinha sido ponderado com o JB, mas o Teor é muito parecido, eu concordo com o César, é muito parecido, só que ele usou palavras mais fortes na revista colorada. Não, mas é que você, existe uma grande chance da gente estar vivendo o Wesley Moraes com 10 centímetros a menos. E com alguns quilos a mais. É, não, né, porque o Wesley Moraes também tinha problemas físicos. O Wesley Moraes é incrível, né? Não, mas o Wesley Moraes tinha problemas físicos se não era da ingerência dele. O Wesley Moraes se machucou. Não, é diferente. O cara, chegar assim, um profissional do futebol, se apresentar com 100 quilos num clube, com 1,84, é diferente. Eu concordo, mas isso, ninguém, a gente falou... O Wesley Moraes tinha até dificuldade de locomoção. A gente falou diversas vezes, eu só tô dizendo que a situação do Wesley Moraes, o empresário dele deu uma entrevista pra Bandeirantes e chutou o balde. A única coisa que eu estou ponderando é, comigo, o empresário foi ponderado. E eu entendo o CCDI e Meneghete, que tu diz assim, o teor é igual. Ah, mas a maneira... Claro, muda muito. A maneira que tu conduz a coisa... Tipo, tudo que eu quero... Deixa eu pensar um... O David. Tudo que eu quero é que o empresário do David chegue e sente, em dezembro, com a direção e diz assim, gente, olha só, não deu, né? Não foi legal. Não tá bom pra você, não tá bom pro jogador. Vocês estão gastando também 400 mil com o David, custou 10 milhões de reais. Vamos fazer o seguinte, vamos achar um clube pra ele. Isso é o óbvio do futebol. Tá, Igor, vamos falar aí desse dinheiro que vai pingar na conta do Inter. Pode pingar, Meneghete. Mas assim, eu vou dizer que eu acho difícil, tá? Porque o Corinthians está tentando fazer um movimento pra comprar o Euroalberto do Zenit. Jogador que no início do ano estava no Internacional e foi vendido pro Zenit por 25 milhões de euros. E a informação que vem de São Paulo é que o Zenit colocou um preço no Euroalberto, que são os mesmos 25 milhões de euros pra que o Corinthians pague. Só pra gente fazer uma conta rápida aqui, o Inter possui 10% desse valor. Logo, se o Euroalberto for vendido por 25 milhões de euros, o Inter arrecada mais 2.5 milhões de euros. O que dá aí? 13, 14 milhões de reais. A direção observa a distância, essa possibilidade de negociação, mas 25 milhões de euros é bem complicado. O Guerreiro já incomanda na live do YouTube. O Guerreiro não está mais cansado. O Guerreiro está liquidado, o Guerreiro está liquidado. Vamos nessa. 14 mil pessoas nos assistindo por aqui. Pô, me pegaram aqui, me pegaram, me pegaram. Me pegaram. Fala, Merenguete. Ei, cara, o que eu amei? Não, não, eu estava refletindo aqui sobre... Estava refletindo aqui, Merenguete, sobre tempo e sobre duração. Pô. 4 minutos é... Pô. 4 minutos é o herói. Pô. 4 minutos, Merenguete. Fazer 2 mil hoje em 4 minutos. 0,800, 600, 615 pra ti. Tu está precisando, viu? Eu te recomendo. Ai, meu Deus, vocês estão de brincadeira, tia. Vocês estão de brincadeira comigo. Tiger, qual o seu time na Inglaterra? Boa, vamos para esse assunto aqui que é melhor. Eu sou do Aston Villa, porque o Aston Villa é de Birmingham, cidade industrial de trabalhadores. E o Aston Villa já foi campeão da Champions. Que cor é a camiseta? É bordô e azul celeste. Bordô, da cor dessa minha camiseta aqui, com a manga azul celeste. Dá alguma conclusão a respeito, Julinho? Ah, tá bom. Manda um salve pra House Sports. Um salve. Tá, Igor, pede pro Ribeiro. Não, calma. Vocês estão querendo enlouquecer, cara. Vocês estão querendo enlouquecer. Isso, isso, isso. Passou de 2 minutos, é podcast. Pronuncia correto o nome do time, Aston Villa. Esse L não é espanhol dobrado. Aston Villa? Vidia Sante, não é assim. Ah, é que eu abrasileiro. É que eu abrasileiro. Mas tu não sabe pronunciar o nome do teu time. O nome do Grêmio, tu sabe pronunciar direito, né? Grêmio. Grêmio, tá aí? Então. Mais alguma crítica a fazer, Menegue? Te mando aqui. Tenho várias aqui. Tu concorda, Menegue, que mais de 2 minutos é podcast? Mais de 2 minutos é um vídeo imenso. Tá, Igor, quem planejou a logística do Dávila? Foi o Ribeiro Neto. Verdade. Tá, valeu, gente. Hoje não deu muito aí. Valeu. O Jefferson, a Rio Grande resolve? Resolve, resolve, Menegue, resolve. Os boletos do financiamento do seu... Ô, Tiger, o Diego Souza fará cirurgia, é isso? Sexta-feira, a cirurgia de hérnia inguinal que estava prevista e que estava atrapalhando um pouco o jogador. Ele marcou essa cirurgia só pra depois que o Grêmio subisse da Série B pra Série A. Ele já está liberado, não vai jogar contra a equipe da Tom Benz. E na sexta-feira vai passar por esse procedimento cirúrgico, Menegue. E é bom, né, César? Faz a cirurgia agora pra dar tempo de voltar em janeiro, né? Recuperadinho, né? Não entendi. Só tá fazendo a cirurgia agora. Menegue, eu espero de todas as pessoas, menos essas provocações vindas de ti, Menegue. Não é provocação, cara. Isso é verdade. Isso é preciso dizer, tá? O Dorico Romã já disse que vai rever a situação do Diego Souza e pode renovar com ele. Alberto Guerra, eu espero que não tenha falado sobre isso ainda pra eu poder passar. Gente, acabou isso. Acabou isso. Só um pouquinho, só um pouquinho. Essa leitura tem que ser feita. O Grêmio só tá fazendo essa cirurgia agora antes de terminar o campeonato que conta com ele pro começo da próxima temporada. Paulinho, bota aí o resultado da nossa enquete interativa. O Inter deve comemorar a classificação direta para Libertadores? Equilíbrio. Equilíbrio. A vaga valoriza a boa campanha. Não desqualifica quem votou. Não, essa não. Não vou deixar de fazer. Não! Não faz mais que a obrigação 46%. A gente volta amanhã ao meio-dia aqui na TV Bandeirantes com mais uma edição sempre caliente. Polêmica dos donos da bola. Tchau, gurizada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.